Avisamos que o programa a seguir é de total responsabilidade de seus liderizadores. Lembramos também que isso tudo não passa de uma piada e qualquer semelhança com a realidade foi mera coincidência. Olá você que está em casa, meu nome é Luiz. E eu quero dizer que eu vim para fazer a diferença nessa política, eu vim fazer o que nenhum outro jamais fez. Eu não vou asfaltar o seu bairro, eu vou lajotar. A ponte, nós vamos mandar fazer a ponte, a primeira ponte da nossa cidade e o rio logo depois. Para todo mundo poder tomar banho no nosso rio. E lembrando que nós vamos ampliar e vamos contratar serviços privados de internet na nossa cidade. Cada esquina você vai ter direito a um Wi-Fi público para todo mundo. É Wi-Fi para todos. E lembrando que eu sou de falar e não de fazer. Vote mim, vote no 71, vote no 8. Bom dia meu povo, meu nome é Kathleen Lohana e estou aqui para defender o direito de todas as piriguetes. Iremos criar a bolsa auxílio para as piriguetes. Todas as bolsas auxílias com direito a um xiaume justamente para você fazer altas selfies na sua praça e aqui na nossa cidade. Iremos fazer também o nosso projeto de lei. Se você engravidar de um malaco, você tem todo o direito a conseguir o nosso auxílio. Esse projeto eu garanto que vai ser aprovado. Nós também vamos ter nossos passeios de lanche que nunca mais você vai precisar dos velhos ricos para fazer altas selfies, né gente? Tá meu amor? Então volta e Kathleen Lohana vai, volte aí e taque o dedo aqui. É só meter o dedo. Olá, meu nome é Ernesto e eu vim aqui para fazer um trabalho, a gente, na política. Eu estou logo avisando que eu não vim para trabalhar para o povo e sim para a minha família. Quero que vocês saibam que eu vou ajudar muitas pessoas, começando com as mais próximas de mim, meus amigos e a mim mesmo. E eu queria dizer que eu não queria ver ninguém batendo na porta da minha casa pedindo milheiro de jolo, pedindo as coisas, porque eu não vou dar para ninguém, eu não vou ajudar ninguém, eu só vou pelo salário de vereador, entendeu? Então eu vou ser o melhor vereador da cidade. Por quê? Porque eu não tenho a impressão de enganar vocês, eu não tenho a impressão de enganar vocês, eu só tenho a impressão mesmo do salário. Então se você quer ver eu lá, quer ver eu fazer um bom trabalho, porque eu acho que eu não vou trabalhar também, vote em mim, Ernesto Honesto, para vereador Ernesto Honesto. Olá, boa noite, meu nome é Diego e eu queria dizer que eu tenho vários projetos sociais e me pedi o seu voto de confiança. Para você que está esperando as coisas, você pode ter certeza que eu iria ajudar mais do que eu ajudei já as pessoas dos bairros mais carentes do nosso município. Se você estiver precisando de um milheiro de tijolo, de uma pia, de uma fossa ou até mesmo limpar a sua fossa do seu bairro, a gente tem um limpador de fossa para atender todas as pessoas. Lembrando que as cagadas que todo mundo fez, a gente vai limpar também na cidade. Obrigado e vote em Diego. Meu nome é Socorro e sou socorrista. Trabalho há 20 anos no posto de saúde do nosso bairro. Trabalho com cartões SUS, INSS, aposentadoria, pensão com morte e muito mais. São mais de 20 anos trabalhados na área da saúde e eu queria continuar esse trabalho com vocês na Câmara de Vereadores da nossa cidade. Socorro, socorrista, vote para não deixar a nossa cidade entrar no SUS. Obrigado. E aí galera, meu nome é Maikinho Mototaxi. Estou vindo aí na proderagem para vocês me oferecer como vereador, avisando aí que nós temos vários projetos de lei. E eu vou trabalhar pela cidade aí o seguinte, xigilo absoluto para o red de lei, que vai acolher os mototaxi fazendo eles ter xigilo absoluto das suas idas e vindas do motel, galera. Então pra você aí que quer entrar, sair de escondido, volta no Maikinho Vereador aí. Maikinho Mototaxi, vote no motel. Vamos lá, vamos lá. Fala meu povo que gosta do açaí e da farinha da baguda. Aqui é o Zinho, tiozinho do açaí. Eu sou o candidato do povão, sou o candidato que gosta de açaí, então votou, pensou no meu número, é só pensar meio litro, dois reais, um litro, quatro reais, meio litro e meio, cem reais e dois litros, oito reais. Então se você gosta de açaí também, se você gosta de açaí do grosso, então vote em mim, lasca-lhe o dedo aí, solta o like, porque vocês são foda. Olá meus companheiros eleitores, meu nome é Paulo, vim dizer que eu vim por uma cidade melhor e também saneamento básico, segurança e infraestrutura. Vim trabalhar para o amar melhor da nossa gente. Vim trabalhar por uma cidade mais unida e muito mais importante, é a união de todos os nossos moradores. Um saneamento básico. Que palavra é essa? Infraestrutura. Vote em mim. Fala galera linda da minha cidade, aí galera malhata, galera tudo da academia, aí aqui quem fala é o Biu, Biu, Biu crossfiteiro aí, para uma vida saudável, uma vida forte assim, ó. E pra gente continuar com um trabalho de vida saudável, a gente vai ter não somente academias ao ar livre, sim, crossfit ao ar livre aí, pra toda galera aqui, ó. Forte, pra ficar forte assim, igual eu aqui, parece que come cuscuz, come tudo aqui, esse caralho. E a gente vai entrar também com um projeto da prefeitura, com as academias de graça pro povo, apenas 10, 20, 100 reais, então... Vote, vote Biu, 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 Biu marombeiro ou crossfiteiro. Valeu galera, e esse aqui foi mais um vídeo que tá terminando pelo canal, não esqueça de deixar seu like, gostaria de agradecer a minha equipe que tá comigo aqui. Caso vocês não saibam, a produção toda, a gente tem um trabalho da povo fazer esses vídeos, fazer esse canal, e aqui eu conto pra essa galera aqui, pra fazer os vídeos. Então já que dá trabalho, deixa o like aí embaixo, deixa o legal, não esqueça de se inscrever, deixar o joinha, e valeu, grande estagiário, grande popozão, grande rafaela. Valeu, fui!